A bola enfiada na frente, lá vem a Tissu, bateu, cruzado, caiu pra fazer a defesa da Kamele. Acho que por essa ele não esperava, hein? Normalmente é um Brasil de toque de bola e não é um Brasil que vai abafar a marcação na saída de bola do adversário. Nós vamos pra uma segunda largada, já já, nos 100 metros, lá vem Camarão do ataque. Eles tão começando a se soltar, o Elton tranquilo, olhou a bola passar. Mas foi a primeira subida do Yerem. Se bem que ele de perna esquerda não tem muito o Caco Etch. Na camisa dele tá escrito NITAP. NITAP G. Que também conquistou quatro medalhas no atletismo, olha o lançamento, a bola enfiada, subiu outra vez a bandeira do húngaro. Dessa vez era o Atisson quem subia ali pela esquerda. Vamos esperar a repetição. No meio pro Alnoudi. A bola batida pro gol, o chute saiu fraco, saiu errado. Alex, toque de primeira. Lindo, toque pra Ronaldinho Gaúcho. Botou na frente, olha o gol, Fabiano chegou, bateu em cima do goleiro. Pela primeira vez chegou bonito. Os dois meninos que sabem o que fazem com a bola, tocaram bonito. O técnico acha que o goleiro titular estava mal mesmo. Olha a repetição enfiada de bola do Ronaldinho Gaúcho pro Fabiano. Olha como saiu bem do gol. Olha o cruzamento, sai que é sua, Elton não deu tempo antes dele. Fechou o Álvaro, que tá bem nas Olimpíadas. Ele paga geral, olha como ele dá duro, ó. O cruzamento que veio, o Álvaro se antecipou. Ah, o Elton pra fazer a defesa. Você vê por outro ângulo. Resta dúvida, vamos ver. Olha o cruzamento. Tá bem adiantado, olha a cobrança. Gol! Camarões! Aos 16 minutos do primeiro tempo. Um para Camarões. Brasil. Mboma! Ele se adianta, olha só, pra tirar um pouco de ângulo, mas aí... Não sou especialista em goleiro, hipótese alguma, casa grande. Mas talvez se ele estivesse um pouco mais atrás, pudesse chegar na bola. Impressão, eu acho que ele errou o posicionamento ali. A Eslováquia também com a Tráfica do Sul. Aí Alex, vem cobrança, bola fechada direto pro gol! A bola toca na rede, pelo lado de fora. O juiz que houve desvio é novo escanteio pra seleção brasileira. Zero pro Brasil, vamos ver se houve esse desvio mesmo. Quem é que tocou nessa bola? Tirson, a enfiada de bola pros dois, capricha Tirson. Toca pro Alex, faz o gol Alex, nem pro gol, nem pro Alex. A jogada é toda certa, toda perfeita. Tudo fundo. 87, começou no tempo, lá vem Cavarões. A bola bate no Milica. E agora vai pela linha de fundo. Então 9,87. O tempo de Gaúcho, capricha, Ronaldinho Gaúcho. Faz o gol Alex, bateu, fraquinho! Bateu fraquinho, fraquinho na perna esquerda que é a boa. Outra vez o Brasil chega na cara do gol e outra vez desperdício. No taekwondo, aqui se joga bola. Aqui se joga futebol. Lance pra cartão. Recebe o embomba que é muito habilidoso. Botou pra frente, outra vez adiantado. O Leandro gosta de jogar adiantado. Ele confia na altura que tem e na agilidade que tem. E saiu uma bomba aí, ó. Olha como lá vem a bomba do Etofils. A bola passando por outro ângulo pra você poder acompanhar como passou perigo ali no Brasil. Já é a segunda pancada que ele deu. Toma o cartão amarelo. E agora o número 9, Etofils. Chutou a bola no rosto do Álvaro. O Atir se irrita, ele pede desculpa ali ao Etofils. O Yermi diz que o capitão é ele. Que ele quer falar. Olha a entrada aí. Pegou pesado realmente ali. O ninguém bate. E reclamou da marcação do juiz. Três contra três. Abertura pra Ronaldinho Gaúcho. Partiu o Alex pelo meio. Ele faz a inversão do outro lado. Pra Lucas. Encara a marcação. Tenta sair de dois. Podia tocar pra trás pro Fabiano. Aí vem voltando o Lucas. E vai se segurando e se armando o time de Camarões. Aos 36, agora 37. Jogador de Camarões escorregou. Levou vantagem o Brasil. Ronaldinho. Passa o Alex pelo meio. O lançamento. A tentativa pra Fabiano. Seria um lindo lançamento de Ronaldinho. Subiu e foi fazer o corte lá em cima. A banda de cabeça. Vai o Atisson pra cobrança. Ergue o braço. A pita. Herbert Fandel. Final do primeiro tempo. Um para... Um homem de meio campo ali. Vamos ver. Rolando a bola. Agora é pra valer, amigo. Não tem outra opção. 45 minutos. Pra, na pior das hipóteses, empatar e levar pra prorrogação. Pra tentativa do gol de ouro. Ou virar o jogo e se classificar. Pra trás. Quem chega no time brasileiro? Ronaldinho Gaúcho. Pro Roger. Abra o espaço. Pra esquerda. Bateu na trave. Tô dizendo que o Roger tá entrando bem nos jogos. Lá vem o Baiano. Cruzamento de novo. Corte feito. Se assusta o time de Camarões. Esse aqui é o drama. Aí é que... A gente fica com arrepio, Casagrande. Fabiano. Tocou pro Lucas. Partiu o Baiano. Lançamento pra ele. Não estava impedido, não. Pelo menos... Se jogou ali o jogador de Camarões. Sentiu que não tinha condição e deixou o corpo cair. Aí, Boma. Aperta a marcação. Vem tocando fácil. E vem chegando. Cruzamento. A chance do segundo gol. A bola batida pra fora. Outra vez. Chegaram com liberdade ali na entrada da área brasileira. Luxemburgo já fez as três alterações. Agora é só na conversa ali do lado. Ele já trocou um zagueiro. Já trocou o atiço na lateral. E já trocou um atacante. Com 15 minutos no segundo tempo. Vamos ver no momento do toque. Não é o que discutir. Eram quatro impedidos. 1 a 0 pra Camarões. Ficou livre o Lohan. Bateu pro gol. Bateu mal pro gol. Jogou pra fora. 28 minutos no segundo tempo. 28, 17 pro final. 1 a 0 pra Camarões. Você viu o Giovani puxando ali. Dá a impressão ter sido uma pancada no tornozelo. Eu volto a dizer. Eles receberam os brasileiros de braços abertos. Com carinho. Loucos pra torcer pela seleção do Brasil. O Brasil empatou a Roger. Lançamento vai. Alex puxado. Foi puxado e vem cartão vermelho. Cartão vermelho pra Nimbarte. Foi puxado fora da área, mas foi puxado. Será que o Ronaldinho Gaúcho guarda essa? Aos 47 do segundo tempo. Era tudo que precisava a seleção brasileira. Já tá com o cartão de barco na mão pra voltar. É devolver a passagem e continuar atrás do ouro. Veja como foi puxado. Na única vez que entrou sem o impedimento. Agora, Ronaldinho Gaúcho ou Alex? Vamos ver quem vai pra cobrança. Ronaldinho Gaúcho e Alex. Chile está classificado para as semifinais. Ronaldinho Gaúcho partiu. Bateu. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 RONALDINHO GARRUXO Aos 48 do segundo tempo Ainda pegou na cabeça do jogador de camarões Teria que ser assim No último minuto O gol que todos esperavam dele em quatro jogos E o time de camarões São 11 do Brasil contra 9 de camarões Quem sabe resolve logo isso rápido Quem sabe resolve logo isso rápido Baiano, pra Giovani, quem sabe resolve logo Olha o cruzamento, bateu, a bola vai passando Ronaldinho Gaúcha chegando O goleiro se recuperou Giovani veio na direita, meteu pra área Camene tirou, Ronaldinho Gaúcha chegando Em bola pra frente Que drama, amigo Ninguém pode falar Isso Apareceu o Fabiano de trás Toca no Ronaldinho Faz, Ronaldinho Faz que é o gol de ouro Faz, Ronaldinho Ficou no chão, pediu o pênalti O juiz disse que ele provocou o lance E sai rapidinho de mili camarões Você vai ver no Ronaldinho voltando Eles têm dois jogadores menos Será que foi pênalti aí, Casagrande? Pode falar Giovani, o Fabiano tá pedindo o gol O Fabiano tá pedindo o gol Fez, furou Lá vem Giovani Furou dentro da pequena área Sem goleiro Insiste o Brasil Bola batida Aí o Alex Arriscou, bateu Caiu o goleiro O Fabiano furou Dentro da pequena área E sem goleiro Aos três minutos Nesse primeiro tempo da prorrogação Olha só o que aconteceu É inacreditável É inacreditável Mas é lá de trás Lá vem a batida na barreira Tem três a mais em campo, Brasil É só ter calma pra fazer o gol de ouro O lançamento pra Ronaldinho Gaúcho A bola corre muito, corre muito Ele se esforça, não deu pra ele Isso, inverte que abre o espaço Vamos Fabiano Faz a finta Toca pro meio Fez o toque De volta é seu Agora Fabiano Subiu a bandeira Subiu a bandeira Diferente Zekele Quero ver Quero ver Olha só, vamos ver Eu tenho minhas dúvidas Absolutamente não Ferenc Zekele Da Hungria É Aí, aí A coisa fica complicada Sete na marcação Vamos Alex Capricha Bateu Fechado Em cima do goleiro De graça na mão do goleiro O Brasil fica em dois departamentos Um lá atrás Com cinco jogadores Outro na frente Com cinco jogadores Falta passagem aí no meio campo Chegou no Roger Ergueu o braço Do Philip Osses Os três australianos caíram Philip Osses Hewitt Ele ganhou de sete, seis, seis, três Será o próximo Classificação Lá vem cruzamento Bola pra área Tocou a bola Chance do Brasil Puxou De bicicleto Ronaldinho A bola subiu Chegou batendo de primeira Ela pegou caprichosamente na trave Que coisa incrível Pé de segura Furando bola Sem goleiro Na pequena área E não entrou ninguém Segura essa bola Eles vêm chegando Bateram Gol De camarões Aos sete e trinta Do segundo tempo Nada mais antigo E mais real No futebol Do que quem não faz Toma Abusou do direito De perder gols Abusou do direito De jogar errado O adversário Com dois a menos O adversário Abdicou Do ataque E aí você vê A festa Dos jogadores De camarões Escrito Ave Maria Aí o treinador De goleiros Paulo César Chamando O goleiro Elton Ele vai dar força Pro seu goleiro A verdade A verdade É que termina Tomar um gol É complicado Mas o grupo é assim Quando se perde Pede todo mundo Ganha ganha todo mundo Agora a gente Continua juntando força Para continuar trabalhando Sério Vendo a seleção brasileira Obrigado Obrigado Obrigado